Olha lá, Rafa, que da hora! Olha lá, Rafa, que da hora! É, nunca é ali embaixo Essas estradas buracadas aí da República Tcheca Olha aí A esquerda! Só tem um tubo, né? Meu Deus, só tem direita Ai, 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 ai Olha aqui Meu Deus, só tem aço Olha a pontinha aí Isso aqui entra na pontinha É Olha, calma Calma, calma Calma, calma Deixa eu falar na esquerda aí Tá? Sai da esquerda Pensa que nem eles que saíram pra Berlim e se perder desse jeito de noite nesse lugar Ah, mas Berlim não tem como Berlim é o... Não, eu digo se a gente tivesse saído ontem à noite Ah, tá É, já saíram até a noite, tá lá É um pouco mais preocupado Um pouco mais Ah, tá aí Não, né Não, não Tá levando a noite É fácil colocar logo em Vale e Praga tanto nego pra Carlo que vale É terra dos Loures e Carlos Então, vamos lá.